Olá clientes e amigos do Guarani Auto Pé, se iniciando mais um vídeo de inspeção em bala. Painel Ryosung Kaczynski SuperCab 50, ano 98, produto usado, vendido pelo Mercado Livre para Daniel Teixeira de Niterói, Rio de Janeiro. Produto usado, como declarado no anúncio, está completo e funcional. E vamos continuar.